Bem, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Retério da Vida, sou eu, Kai. O vídeo é mais um FV, Filosofia V e Filosofia Marginal, é mais um vídeo inspirado em situações de vida. Infelizmente é uma coisa bem difícil de falar, porque a culpa também é do interlocutor, o interlocutor sou eu, né? Opa, nem que sentido, né? Primeiramente eu comecei sem falar nada, a culpa no vácuo não quer dizer nada, né? É o como você se coloca como entendedor ou experienciador, ou mesmo alguém inserido num contexto chamado realidade, chamado sociedade. O vício de hábito, e é um hábito, não posso dizer, é um hábito que não vê o outro como alguém que tem as mesmas informações por vezes, porque a gente sempre está analisando um objetivo, o objetivo é péssimo, sempre estamos analisando um objeto de acordo com o nosso contexto e nossas informações, né? E é facilmente, facilmente absurdo, no sentido de simples, pra caramba, é no estalar de dedos, você usar toda a sua estrutura, sua estrutura de conhecimento ou de experiência, pra validar um argumento. E esse argumento, ele é um argumento ao qual o outro que está debatendo com você está completamente apartado. Apartado porque o contexto é completamente outro. Não é culpa dele que ele não sincroniza com você no seu debate, nas suas ideias, nas suas referências, porque a referência é outra. Você quer encaixar peças de um quebra-cabeça em que elas tenham como encaixar. Sabe? Não tem conexão. Então, pra você fazer a conexão, você tem que ter uma ambientação, e a ambientação é a coisa em comum, né? O panorama comum, o ambiente comum, a informação em comum, a vivência junto ao mesmo ambiente. Aí sim você consegue que a experiência comum gere um debate mais frutífero. Tipo, quando a gente debate coisas pontuais onde ninguém tem informação definidora, por exemplo, vou usar política porque a política é uma coisa que dá merda. Tipo, eu vou defender um político ou uma situação. Como é que eu defendo um político ou uma situação? Primeiro eu tenho que entender se aquilo que está sendo dito ali é defesa, se deve ser defendido ou não, se deve ser atacado ou não. Política é uma coisa bastante em ebulição, né? Bastante em... Aliás, nem tem título esse vídeo. É um vídeo que é o debate em si, né? Mas então, tem a ebulição ali, o debate. Digamos que você tenha ali uma generalização de uma informação adquirida por terceiros, ou seja, pelo contexto. Tipo, tal político ladrão. Você fala isso como se não fosse nada. Mas se, por um acaso, eu chegar... Pra um conhecido seu. Ou pra alguém que não te conhece, mas sabe quem você é. E te chegar e falar pra esse cara. Você é ladrão. Você é você. Você é indivíduo X. Fala pra um cara que te conhece, mas não é amigo seu. Fala que indivíduo X é ladrão. E você é o indivíduo X. E você fica sabendo depois que falaram que você é ladrão. E a pessoa que falou acredita que você é ladrão. E a pessoa pra quem ele falou, por confiança e paralelismo, por sincronia, por, sei lá, amizade. Confia e acredita que você é ladrão também. O indivíduo X agora é ladrão porque duas pessoas acreditam que ele é ladrão. Isso em política é muito interessante porque a gente fala isso de boca pra fora. Ladrão. É uma tipo assim, é como se fosse o nome da pessoa. A pessoa se chama Maria. Ou a pessoa é, sei lá, ela é formada em medicina. Ou a pessoa se veste com uma roupa de cor azul. É uma característica que embute e significa a pessoa. Quando você pega uma característica que não tem uma definição material, mas sim subjetiva e que exige uma comprovação. Como, por exemplo, falar o indivíduo é pedófilo. Como é que você fala isso? Entendeu? Não é uma categoria de características como a roupa dele, como a profissão dele que você vai ter que também dizer. Se a pessoa, se você chega e fala pro indivíduo que tá do seu lado ali, o Joãozinho é médico. O cara que tá do seu lado pode não saber se ele é médico ou não é médico. Mas você fala que ele é médico. Com que tipo de viés de comprovação você vai falar que o cara é médico? Ele tem diploma? Cursou a faculdade? Passou no cursinho? Qual o vestibular que ele passou? Qual a faculdade ou a faculdade que ele entrou? Quantos anos de faculdade ele fez? Como é que tem a prova do diploma dele pra se ele é médico mesmo? Será que ele não falsificou o diploma? Aí tem os detalhes também. Será que ele falsificou o diploma? Será que é um cara que se formou em Harvard? Mas na verdade nunca viajou pros Estados Unidos? Esse é um ponto. Então chegar e falar, olha, tantas pessoas afirmaram tal coisa sobre o indivíduo sem prova, e aí de acordo com o senso comum o indivíduo se torna aquela entidade criminalizada. E você já sabe onde eu quero chegar. É muito fácil chegar e falar pra pessoa ladrão. Aí tipo, estigma político. A pessoa foi categorizada como ladrão. Como se fosse uma cor de pele ou uma roupa que ela veste. Tá? Mas ao contrário da experiência de enxergar a roupa dela, porque você vê a roupa dela e sabe que a roupa dela tem uma certa cor, essa característica exige um procedimento de prova. Pra você provar que a pessoa de fato adquire aquela característica, aquela característica pertence a ela, como no caso ser médico, ou como no caso ser jogador de futebol, ou como no caso ser um ladrão, temos ali um critério. E o critério não é da boca pra fora, o do critério é provas. E se eu chego pra você e falo, onde você ouviu isso? Quais provas tem? Se você negar o debate, se você negar a tentativa de aprofundamento sobre a situação e o contexto, como é que você pode manter a propagação daquele conceito que você estava defendendo? Sem que ele seja no mínimo, no mínimo criminoso, porque você está difamando a pessoa. E aí é provado que é uma difamação, porque você não tem provas pra provar que a sua difamação não é difamatória. A sua difamação, ela é de fato embasada em fatos e argumentos jurídicos, dados, métricas, documentos, e não é apenas falar. Porque difamar uma pessoa é caracterizá-la. Se eu falo que uma pessoa é pedófilo, tem um peso, se ele não for pedófilo e toda a sociedade acreditar que ele é pedófilo, demitirem o cara, tornarem ele um párea, literalmente. ter a pegada de você ser expulso, senão você não for preso. Você vai ser ostracizado, expulso da comunidade, expulso do local. Talvez até, se por vezes, linchado. Porque falaram que você é pedófilo. Tem prova. Então a comunidade criou um argumento vazio e julgou o argumento vazio como argumento real. Quando você não chega ao limite, não chegou ao limite de efetivar uma punição junto ao cara que foi categorizado tal como essa qualidade, ou característica, mesmo que a punição não seja finalista como uma espécie de linchamento, existe uma consequência. a consequência é que o outro, ele é desprestigiado, descredibilizado, ele é humilhado, ele é tornado inimigo, né? Se fizer isso comigo, eu ia falar, ah, que é o meu nome, eu fiz uma valência aí, ok? Fez tal coisa. Eu vou falar, coisa que eu fiz. Ah, você fez tal coisa em tal contexto, tal momento. aí me explica o contexto no momento, eu refleti e pensava, ó, pode ser que eu tenha feito, depende do contexto ali, né? Tipo assim, ah, eu fui racista, né? Sem querer. Aí eu lembro da cena, eu lembro dos argumentos, e de fato a minha pressão ali, de um ponto de vista pode nem ter sido racismo, mas, se eu levar em consideração o contexto, e o como eu estava na minha atuação, a minha energia, eu posso ter sido racista. Aí eu posso pensar e falar, se eu fui racista estrutural, sem intencionalidade, eu posso me corrigir. Se eu fui intencional, aí eu não tenho nem que pensar, eu falo, cara, é de fato, eu ofendi a pessoa, ela é negra. É racismo. Aí eu posso ter uma negação do meu racismo, falar, eu não sou racista, não, imagina, não ofendi ela por causa da cor de pele, aí eu tenho uma proteção, que pode ser, provavelmente, mentirosa e hipócrita da minha parte, se caso tiver um contexto que prove, que eu exerci o racismo ali, estrutural ou proposital, e aí eu tenho que ter um discernimento para ser uma pessoa coerente. Agora chega e fala, você é ladrão, aí eu peguei, mas ladrão? Como assim ladrão? Roubei alguma coisa? Coloquei no bolso alguma coisa, levei embora? Como assim ladrão? Digamos que numa circunstância, eu dei em cima de uma pessoa, e comece a ficar com ela, comece a namorar com a pessoa, mas não sabia que ela tinha namorado. Eu roubei a namorada de outro? Se eu não soubesse, não. Se eu soubesse que ela tinha um relacionamento fixo, estável, ela falou, e tem anel, e tem algum tipo de métrica, eu conheço alguém que sabe que ela tem namorado, aí eu seria um tranqueira, porque eu estou literalmente buscando desestabilizar e destruir um relacionamento, ou meio que enfiar algum tipo de intenção egoísta em um relacionamento com a pessoa que eu desejo, ter um relacionamento com a pessoa que eu desejo, mas a pessoa já é comprometida. Então a falta de caráter seria a minha, proposital e intencional. Se eu não soubesse que a pessoa tem namorado, não tem como, entendeu? Aí é um erro que eu não tenho nem como ser culpabilizado, até injusto na verdade. Então agora, um outro tipo de acusação, pedofilia ou ladrão, você vai lá e vai acusar, mas e a circunstância? Quando eu dou aula disso, eu dou aula, as pessoas já vêm com a verdade pronta. Aí eu pergunto, onde você vai essa verdade? Na mídia? Tem algum documento que prova, tem algum procedimento, ipsis literis, que chegue no resultado para comprovar que a pessoa tem essa característica? Aí você jura que sim. Será que você pode confiar 100% e isso foi respaldado 100% pela justiça e tal, e tal, e tal, e tal? E se foi? Aí sim, a pessoa ladrão, mas mesmo a justiça aponta errada, eu não sei vocês, mas se vocês são negros no Brasil, portar maconha é tráfico. Se vocês são negros no Brasil, se agrupar em um grupo na noite, pode ser formação de quadrilha, só pela cor de pele, pela pobreza também. Eu não sou negro, mas eu percebo isso na realidade, tanto é que tem índices estatísticas que mostram a população carcerária hegemônica e preponderante do país, incluindo os outros dados de captura, polícia, investigação, entre outras coisas. Sabemos que o crime no Brasil atende por cor de pele, porque tem sim uma estrutura social de desigualdade que gera maior carência para as pessoas de certa etnia ou certa cor de pele. E a reincidência de crimes por causa da desigualdade e do sofrimento é maior em populações que estão carentes. E aí sim, a incidência de crimes acaba acontecendo mais em negros. mas a culpa não é deles, a culpa é da estrutura, do sistema. Aí tem uma estrutura onde aí juridicamente você vai culpar o cara, você vai levar em consideração a estrutura também. Agora, digamos que não tem nenhuma estrutura para respaldar a existência do indivíduo, ele pode ser julgado de maneira correta e abrangente e legalista. Está na Constituição, está na lei. Se é lei e a pessoa descumpriu a lei, digamos que ele descumpriu o toque de recolher. a lei era que ele tinha que estar em casa às 10 horas da noite e chegou às 10 e meia porque, sei lá, conversou demais com um amigo e acabou perdendo o horário. É crime. Esse cara que chegou às 10 e meia e o toque de recolher era às 10 é um criminoso. Aí eu vou te perguntar, devemos puni-lo? De acordo com a lei, sim. Qual é a punição para o toque de recolher que chegou às 10 e meia? Não sei, pergunta para a tua mãe quando ela estabelece a regra na sua casa. E ela é o rei. Ela é a lei. Ela pode punir. A mesma coisa é uma punição da sociedade que se chama sistema judiciário. Se o sistema judiciário no seu procedimento chegou à finalidade e a finalidade está amparada, respaldada e completamente correta e equilibrada com a lei e a lei foi aplicada e a pessoa foi, de fato, imputada como criminosa, aí ela deve sofrer a pena. Um outro no campo do político. Se o político passou por todos os procedimentos e foi provado 100%, sem nenhum tipo de presunção de inocência, sem recursos, os recursos foram todos negados, todo o procedimento foi, de fato, correto e sem nenhum tipo de perseguição. Aí que está o X da questão. Se não é perseguição, a pessoa foi considerada culpada, ela é culpada e vai presa. E aí ela tenta ali outros mecanismos da lei como diminuir a pena, bom comportamento, entre outras coisas, para reabrir o processo, alguma coisa em dúvida para diminuir a pena, talvez, se tem alguma testemunha que mentiu. Ela ainda pode ser criminosa no âmbito total, mas a testemunha específica mentiu. Então, isso tem que ser reavaliado para o peso da pena dela ser reavaliado também, porque ela foi julgada segundo uma métrica falseada. Então, a métrica para julgar alguém para ela ter um destino definitivo tem que ser correta e justa. E por que eu estou falando isso? Porque se fosse você o X da questão, o indivíduo X, que eu estou falando para outro indivíduo aqui e falando que você é ladrão, que você é pedófilo, que você é sei lá o quê, você desejaria como indivíduo X, e eu acho que eu também desejaria se eu fosse o indivíduo X, a ampla defesa, a presunção de inocência e outros mecanismos da lei. Para que eu não fosse descredibilizado, não fosse demitido, não fosse tornado um páreo, não fosse ostracizado, não fosse agredido, não fosse por vezes, é literalmente, quando as pessoas apedrejam as pessoas, é linchado, linchado sem poder me defender, porque a crença coletiva, sem ter um julgamento adequado, me condenou. E é por isso que você entende agora que existe justiça. quando eu ensino para os meus alunos ou para os meus parentes que precisam de um trâmite com critérios corretos para que a pessoa seja, em última instância e sem mais possibilidade de defesa, criminosa, para que aí sim ela seja chamada de criminosa, aí ela é ladrão, aí sim ela está julgada, aí sim ela não tem mais como recorrer, porque foi provado. Agora, no âmbito da política, sabemos que existe um jogo de poder, e sabemos muito bem que por vezes é muito complicado existir neutralidade na justiça, porque sim, se você é político e tem uma cúpula ali de poder que é formada em advocacia, é tudo advogado, tudo formado no AB, lê a constituição, mas a pergunta é, será que eles seguem a lei ao aplicar a lei? Ou eles distorcem a lei para aplicar a lei? E aí não é questão de um indivíduo ser inocente e não ser inocente, é que a lei não está sendo aplicada corretamente. Então aquilo que está julgando não tem credibilidade para julgar o outro, e você não pode imputar o outro como criminoso se aquilo que está julgando ele não tem credibilidade. É a mesma coisa que eu e o cara da esquina conversar um com o outro, acreditar no negócio e julgar o cara X. Nós não temos credibilidade. Agora, se a gente tiver um procedimento, recolher provas, provas materiais, provas circunstanciais, fazer um processo, averiguar a estrutura, a densidade, a credibilidade, juntar uma massa de acusação e depois da massa de acusação, chegar numa conclusão, essa conclusão for amplamente, ter a ampla defesa, o amplo questionamento, mas ainda assim ela vai ter um debate. Isso é debate jurídico. E aí, o cara Y, vamos tentar incriminar o cara X, com provas em mãos de que ele é pedófilo ou de que ele é ladrão. Temos ali uma fita de gravando da câmera de segurança no momento onde ele roubou. Temos uma testemunha que sofreu uma agressão durante o assalto e ficou com o olho roxo. Temos ali uma arma do crime que foi encontrada em tal local descartada com as digitais do criminoso. Aí você tem o que? Uma materialidade na investigação que leva a um julgamento. Esse julgamento com a materialidade dos fatos leva ao fato de estipular a característica do indivíduo. E aí, ele é um criminoso. É tão difícil você pensar assim quando você aponta o dedo para os outros que você nem conhece. Não dá para você generalizar. Pode ser até o cara que eu falo que é um bosta ou um cara que é tranqueiro ou um cara que é antiético sem caráter como, por exemplo, o Bolsonaro. Ele ainda não é imputado na lei. Ele é indenocente, presunção de inocência. Ele tem vários vestígios, várias investigações contra o cara. O cara tem um histórico ali de fatos e mais fatos e provas e mais provas contra ele, mas ainda está no crivo da justiça. Agora, se todas as provas vão ser ou não consideradas válidas, se a justiça funciona ou não, se a justiça tem critérios e ela é neutra e isolada, ela tem um isolamento tácito de influências políticas, influências corporativistas, influências sociais, e consegue julgar a pessoa com plenitude de sanidade para ser um fato adequado de caracterização para ele ser de fato criminoso, aí é outros 500. Será que a justiça é perfeita? Não, cara. Nunca a justiça vai ser perfeita. Nem o juiz, nem o advogado, nem o investigador, ninguém. Todo mundo tem um método, tem uma metodologia. Você vai ter o 9,9% mais próximo, 99,9% mais próximo da justiça. Ou talvez o 89% da justiça. Quando está acima de 75% e tem todo um critério ainda relativamente confiável, a justiça pode ser feita com a investigação, com a análise dos fatos e a ampla defesa, é claro, logicamente. E aí, no caso, se for um réu chamado Bolsonaro e a justiça for preponderantemente justa, não é utópico, não é divina, não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente, não é Deus, é justiça, é humana, é falha, mas ainda assim é uma tentativa, o indivíduo vai ser punido. Pelos crimes que a justiça considerou que ele cometeu. Aí pega um outro político que dá um puta de um barro a falha e as pessoas querem condenar sem que a justiça possa condenar porque a justiça, no caso do julgamento, foi totalmente não teve credibilidade. A credibilidade em vez de 70% ou 80% era a credibilidade de 10%, 5%. Mesmo tendo algum tipo de índice de prova, algum tipo de coisa que vá contra o réu em questão que seja o Lula da vida, não se chegou a um tratamento das provas e o manejo do procedimento para que seja válido o julgamento. O julgamento foi cancelado porque foi tendencioso, o juiz foi parcial. pode ser que ele não seja inocente, eu não posso provar que ele é inocente, mas eu não posso tratá-lo com a categoria conceitual desse feixe do julgamento, ou seja, ladrão. Por que não posso tratá-lo como ladrão? Porque ele não foi julgado adequadamente e não tem como fazer o julgamento de novo, talvez tenha, se conseguirem provar, aí sim, aí sim, tá? Agora, se eu posso, do meu modo, quando eu não posso chegar no Bolsonaro e falar, Bolsonaro é tal, e tal, e tal, e tal, ainda o julgamento tá em trânsito, tá em trâmite, e não sei se vai ser concluído ou não, porque tem gente que é criminoso, tipo o cara dos bilionários do Brasil, os três bilionários que faliram a lojas americanas e roubaram 40 bilhões de reais. Foram julgados? São negros? São periféricos? O que eles fizeram com o dinheiro? Eles desviaram dinheiro de dividendos, de investimento de investidores como eu e você, numa empresa com maquiagem financeira, mentirosa, pegaram uma grana do caramba, saíram vazados. E nenhum procurador, nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum cara da PGR ou nenhum cara do Supremo Tribunal Federal ou ninguém relou nos caras. E os caras roubaram bilhões de reais. E ninguém relou nos caras. Não só eles, mas todo o cúpulo ali que tá envolvido, né? E aí tem indício, mas o indício não foi o quê? Não virou um... Não foi colocado em prática na justiça. Então eles são inocentes. Porque eles não foram culpados. Eles não podem ser punidos. Só que se tivesse um julgamento, o julgamento levasse em consideração as provas que estão ali escondidas ou foram apagadas ou foram descartadas, e aí o julgamento não existiu. E aí eles não podem ser imputados como criminosos, porque o julgamento não existiu. Eu não posso ir lá e ser um justiceiro e tacar pedra nos caras, porque eles são inocentes. os bilionários brasileiros que roubaram bilhões e tem provas que provavelmente não tenho certeza, porque eu tô usando teorias aqui. Aí eu também vou estar incorrendo como o XY falando como o indivíduo falando pro X do Y. O indivíduo falando pro Y que o X é corrupto roubou bilhões. Eu tô incorrendo no erro agora. Tô falando pra quem ouviu isso aqui que vai ser o meu parça que os caras são ladrão. É senso comum que eles são ladrão por causa de toda a maquiagem ali dos dados que você investiga na internet e tem ali a contabilidade da empresa. Mas em julgamento eles não são ladrões. Eles são ladrões em potencial. São criminosos em potencial, mas eu não posso jogar pedra. Eles não são justiceiro que vai lá e eu vou linchar os caras. Quer ver linchar um bilionário também. Mas eu não vou poder linchar os caras. Mesmo tendo a probabilidade sem julgamento de 99%, 95%, 90% deles serem criminosos. Eu só posso categorizar um criminoso depois do julgamento, não antes. mesmo que a priori e sem o julgamento eles sejam criminosos. Por exemplo, eu posso presenciar alguém assassinando alguém. Ele é um assassino. Digamos que ele apontou a arma para um vendedor na loja, eu vi de longe do outro lado da rua e vi o cara dar três tiros no vendedor. Ele é um assassino. Ele vai ser julgado. Ele vai ser preso e julgado. Aí eu vou ser testemunha do caso e aí eu não posso prendê-lo. Vai ter uma prisão temporária ali para o julgamento e tal, né? Mas eu não posso antes de todo o contexto saber de fato qual é o problema. Digamos que esse cara que ele matou e é um atenuante no julgamento estuprou a filha dele. Estuprou a filha dele de cinco anos de idade. Tem um atenuante. Ah, digamos que esse cara que ele matou matou a filha dele de cinco anos de idade. Não estuprou. Estuprou e matou. Pior ainda. Aí ele foi lá e matou. Tem outro atenuante. Como é que eu como juiz e como sociedade vou julgar o cara? Entendeu? Que matou o cara com três tiros. Eu como não tenho nenhum tipo de informação sobre o contexto só vejo o cara atirando. Que é a situação pontual do evento. E aí pra mim ele é um criminoso potencial e de fato na experiência. Mas eu não posso saber qual é a punição que eu vou dar pra ele. Eu não posso chegar. O cara matou o cara com três tiros. Eu tenho um revólver. Em vez de eu prender o cara ou pedir pra ele baixar a arma eu atiro no cara pelas costas. Porque ele tava fugindo. Ele nem viu que eu tava ali. Eu assassino o cara pelas costas porque ele matou um outro. Eu tô certo? Entendeu a situação? Agora eu também sou assassino. Eu também sou criminoso. E aí eu vou ser julgado pela minha ação de nesse caso aí de matar o cara pelas costas de tomar uma posição de Deus de literalmente é uma pessoa que lincha o outro devido a sua moralidade. E é o meu linchamento aqui com o revólver, né? Porque eu tenho o revólver e matei o cara pelas costas nesse exemplo. Então, tá vendo como é difícil? Aí eu vou pegar novamente o Bolsonaro e o Lula. Ambos estão num cenário político expostos em um jogo de poder. Tem gente que defende o Bolsonaro. O agronegócio algumas igrejas tem o sistema de justiça teve ali o Aras que aguentou o tranco com ele até o final do mandato dele teve outros sistemas ali enquanto ele era presidente que ninguém relava nele. Ele ia poder ser impeachment por inúmeros motivos. Nunca foi. Por 130 motivos ou mais que foram engavetados por quem estava ali na presidência da Câmara dos Deputados. Tá. Mas quem tem a prerrogativa e a autoridade para fazer isso é quem é da função. Eu sou civil. Eu não sou juiz, eu não sou advogado, eu não sou acusador, eu não sou policial, eu não sou deputado ali, chefe da Câmara dos Deputados, eu não tenho a prerrogativa. Como cidadão eu posso pressionar politicamente com os meus pares para dar andamento no que você entende por políticas públicas e por demandas da justiça do país. Eu não posso linchar o cara ou pedir, eu posso pedir impeachment dele com um panelaço, com uma manifestação, mas eu não posso chegar no cara e tirar ele da presidência na base da pedra do pau, né? Na base da pedrada, que nem tentaram fazer com o Lula, né? Em vez do pessoal do 8 de setembro, 8 de setembro, 8 de janeiro, 11 de setembro, 8 de janeiro de 2022, 23, 23, que chegou lá nas três poderes e aí, em uma tentativa de golpe, tentou tirar o poder do Lula na base da porrada, em vez na base da manifestação, da justiça, e ele tá blindado, não dá pra negar que o Lula tá blindado, porque o poder blinda as pessoas, agora ele é presidente, nesse momento, né? Mas o ponto é, cadê a coerência? E aí, tá, eu fui, nos debates aí, como eu falei, eu sou uma pessoa difícil de debater, no momento a gente acaba sendo tóxico, acaba sendo até doutrinador, tá certo? O ponto acaba. Mas, entenda o meu ponto de vista, sem ser doutrinador, se você fosse o ladrão, ou o acusado de ladrão, ou o acusado de pedofilia, ou o acusado de alguma coisa, você gostaria de ser, ter ampla defesa e presunção de inocência, nem se você gostaria de ser punido, segundo o que você entende por linchamento, linchamento social. E quando você acusa uma pessoa sem provar e sem alatar, ela até pode ser alguma coisa, ela até pode ter características dúbias, características que eu mesmo não posso defender, porque eu não conheço o indivíduo. Não sei se ele é honesto, não sei se o caráter, não sei, conheço, mas eu acusá-lo é sim um crime também. Acusá-lo de maneira forte. Por que de maneira forte? Porque é um modo de você fazer uma mentira sobre a honra do indivíduo, eu esqueci a palavra agora do crime, mas eu estou atentando contra a honra e contra a integridade, a identidade e contra as características do indivíduo sem prova nenhuma. Ou indo com uma nada. Claro que quando você está em grupo, ninguém é punido, tipo assim, é que nem uma gangue mesmo. Agora, quando você é indivíduo e agride a identidade do outro e o outro, você não é uma gangue e não tem respaldo, você se torna um criminoso. É que nem injúria racial. No caso aqui, no caso de chamar o cara de ladrão, é injúria moral. Se me chamarem ladrão, eu posso processar você. Porque você está me incriminando sem provas. Sem injúria. Isso acontece o tempo inteiro, das pessoas na internet serem agredidas e difamadas. E o difamador é de fato perseguido, porque ele não pode difamar gratuitamente. Mas no senso comum, no dia a dia, na nossa casa, na nossa interação humana, a gente está difamando um outro o tempo inteiro. difamando um mesmo, tá ligado? Não é só o presidente, não. É o sujeito ali da... da vendinha. É o frentista, é o médico, é o pedreiro. A gente está difamando as pessoas o tempo inteiro e sendo difamado o tempo inteiro também. Porque as pessoas falam mal umas às outras. Eu sou o doutrinador, eu sou de esquerda, eu sou, sei lá, estou sendo difamado. Tem coisa que é crime e tem coisa que não é. Tipo assim, se você não gosta de mim, está tudo bem. Se a gente tem um atrito, está tudo bem. Agora, se chegar num ponto onde eu vou ser descredibilizado, perseguido, segregado, punido, devido às características que eu nem sequer propaguei de maneira intencional e criminosa, mas sim, apenas uma característica, digamos, inocente ou de danos mínimos, é como, por exemplo, eu gostar do Flamengo. É danos mínimos, entendeu? Não é uma... não é crime, entendeu? E eu defender o Lula nesse ângulo aqui, argumentativo, porque isso é uma defesa dos políticos, mas ao mesmo tempo uma crítica também, porque eu não conheço essa pessoa. Não vou botar a mão no fogo pelo cara, não sei quem o cara é, entendeu? Mas de acordo com a métrica do sistema de justiça, ele não é criminoso, assim como o Bolsonaro também não é ainda. Agora, se você pega todo o panorama da mídia e das consequências e você vê todo o contexto, e você analisa o como foi a amplitude do negócio, uma coisa é você matar um indivíduo, ou uma coisa é você ser dono de um sítio de atibaia ou de uma casa ali com uma empreiteira pagou para reformar a sua casa, um triplex. Outra coisa é você roubar joias, outra coisa é você tentar dar golpe, outra coisa é você falsificar a carteirinha de vacinação, outra coisa é você fomentar descumprimento de regras sanitárias, propagar remédios milagrosos, entre inúmeras outras coisas, que são coisas que você viu a queima-roupa, propagada por voz e ação. Não é um processo dentro de uma júri, de um corte ali que tenha ali seus procedimentos e no caso os procedimentos foram considerados inválidos, vendo o Lula, mas é um caso que tem que ser averiguado e se caso a justiça perceber que as provas são sólidas, o cara tem que ser criminalizado, qual seja o crime que ele cometeu. Se ali tem tráfico de influência, se tem ali falsidade ideológica, se tem ali corrupção passiva ou ativa para vender refinaria por acordos entre entidades pessoais com entidades políticas para vender patrimônios na sociedade, como refinarias, que foi o esquema da joias lá, de trazer joias e se empossar de tesouro público, que é tesouro do país, que é um não tesouro particular. Isso aí é fato, aliás, não tem nem como, é só procedimental, assim, já está, o ponto é, a justiça sofre tanto, tem tanta dificuldade em pegar alguém com poder, mas se fosse um Zé Ruela, se fosse você da esquina, você estava preso. O ponto é que o cara é blindado e a justiça é lenta para quem é blindado, mas se fosse você com a mão na botija, roubando joias ali para, digamos que, você vendeu a sua TV da sua casa, pegou a TV da sua casa, deu para o cara, em troca, o cara deu para você um videogame, não, videogame não, ele deu para você um celular, você deu a TV que era patrimônio da casa, da família e ganhou um celular em troca, que é um patrimônio seu particular. Se a sua família falar que você é um ladrão, você, por exemplo, é primo, não é filho, e ela vai na polícia e fala, ó, meu primo entrou na minha casa, roubou minha TV, trocou por um celular. É a mesma coisa que meu presidente foi numa reunião geopolítica com os ministros dele, pegou joias em troca de uma refinaria. É a mesma coisa, só que você, Zé Ruela, primo, vai ser preso porque roubou a TV. O Zé Ruela, que pegou as joias ali e fez um escambo roubando a refinaria com um sistema de corrupção escrota, não porque é blindado, tá? Em situação onde você não tem poder, a justiça é fácil de ser efetivada. Em situação onde você tem poder, a justiça não é fácil de ser efetivada. Aí sim, concordo, é difícil julgar o Lula, porque o Lula tem poder, político, poder de renome, poder de entre outras coisas. Agora, fato é, ele nunca foi incriminado. Quer dizer, ele foi, mas depois a justiça viu que era... O Sérgio Moro na Lava Jato é tão sujo, mas é tão sujo e tá subindo tanta coisa em relação a ele, mas tá explodindo no ventilador tanta coisa em relação a ele que é surreal, cara, surreal. A Lava Jato como um todo, Sérgio Moro, Dutão Dallagnol, entre outras coisas. Se você não pesquisa e não se informa e apenas chega e vai pro cara Y lá no boteco difamar o cara X, você é um difamador e você é um criminoso. Se eu já fiz isso, eu também sou um difamador e um criminoso. E eu já fiz isso. Porque eu sou um difamador, eu sou um criminoso. Porque se a interação social, o ponto é três passos pra trás, assumir, assumir que você é um criminoso, assumir que você não tem provas, assumir que você falou, difamando o outro. Eu falei do Bolsonaro várias vezes, mas tem que esperar o procedimento legal. mesmo que ele não seja divino e seja humano e falho, se ele não for criminalizado e não for julgado assim como aconteceu por exemplo com o Lira e o processo dele foi enterrado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ele foi inocentado mesmo sendo criminoso porque ele tem poder. Que nem aconteceu com inúmeros outros políticos. Alguns, como o Cunha, foi leiloado, foi rifado. Outros não. Outros foram punidos, outros teve o mandato cassado que nem o Dallagnol, que nem o Moro vai ter o mandato cassado também. Porque é provado que ele distorceu a regra e foi contra a regra. Ele é um criminoso. Cometeu um crime menor ou um ato de infração que anula a eleição dele no caso. É essa a lógica. Então toda vez que você for imputar algum tipo de opinião sobre os outros, você está difamando caso essa pessoa não tenha já uma característica processual definida. Tipo, se eu falar para você que o cara é médico e o cara não é médico, é uma difamação. Claro que é uma difamação positiva. A pessoa é médica, renome, né? Mas se eu falar que a pessoa é um estelionatário sem prova, estelionatário não é positivo. se o cara exercer a profissão de estelionatário, ele é estelionatário, ele vai ser julgado por ser estelionatário, provado que ele é estelionatário e daí preso por ser estelionatário. Se o cara exercer a profissão de medicina sem ser médico, ele vai ser julgado por ser um médico que não é médico de verdade, vai ser preso por ser um médico que não é médico de verdade, ou seja, um falso médico. E é assim que funcionam as coisas. Esse é conceito básico de relações humanas na sociedade jurídica. Esse vídeo aqui é um tipo, uma prestação de contas porque eu me arrebentei com uma sobrinha por bobeira, assim, erro meu, erro meu mesmo. Foi arrogante, foi negligente, foi babaca. Mas, é... Desculpa, acontece, mas eu tava certo. Eu tava certo porque ambos difamamos de maneira errada. Eu tava certo em um certo ponto e errado em outro. Mas, é conversa, conversa é energia. Energia é assim mesmo, a gente treta porque é normal a sociedade treta um com o outro. Seja quem for, seja parente, seja amigo, seja quem for, a gente vai tretar. E aí, é o modo de entender como a gente se coloca na sociedade pra ser uma pessoa justa. E quando a gente for um indivíduo X acusado de alguma coisa, saber que tão difamando a gente e que a gente não pode repetir esse tipo de comportamento, a gente repete, assim, indiretamente. A gente é imperfeito, né? A gente é tolo. Mas, ter noção da tolice é fundamental e é sábio também e é necessário você ter autoconsciência e autocrítica. Os meus parentes fazem isso o tempo inteiro, assim, não posso, faz parte, eu entendo, eu perdoo, porque não é comigo, mas se fosse comigo, talvez não perdoasse. Chegar aí pra mim e falar, eu ficar sabendo que você falou que eu sou um, sei lá, um dogmático, um pregador, mas de maneira negativa, que eu sou uma pessoa inescrupulosa, um defensor de ladrão, um, aí, meu filho, aí você tá me difamando. E aí, você falando isso comigo me magoa. Claro que não tem imputação criminal, porque tudo bem, é só uma difamação devido às características que talvez eu tenha, algumas parcialmente eu posso ter mesmo. Ninguém é inocente, eu posso ter algumas características no grau do momento ali, como pode ser racismo estrutural, pode ser racismo intencional, no caso, eu posso ter algum tipo de estrutura dogmática, ou estrutura de sim, de indireta, eu não vou me defender 100% porque eu sou falho, agora, não me odeie, não me ostracize, não me jogue no limbo sem conversar comigo. A gente pode tratar e pode dar merda também, na conversa, mas pelo menos tem a abertura e a honestidade de não me difamar ou não caracterizar o indivíduo como se fosse inimigo de você, porque ele expressa algumas coisas naturais, características de tendências políticas, tendência, tipo, ser corintiano, de fumar o cara por ser corintiano, de fumar o cara por gostar, sei lá, de anime, ou coisas assim. Então, essa é a interação humana, tá? Isso aqui é um vídeo de debate, sobre o debate e a amplitude do como a gente funciona no debate, é meio isso, é uma pressão de contas comigo mesmo, devido às tretas que eu acabei comentando sem querer. Erro meu, foi erro no... Erro meu, logicamente, erro do contexto e erro do indivíduo também que estava debatendo, porque nunca a parte interlocutora é inocente. Interlocução também tem a parcela de culpa. Eu sei que aí depende da maturidade, da idade, da formação, da estabilidade emocional, aí quem é mais culpado na história vai gradando, no caso eu, por causa que sou adulto, mas a pessoa é maior dos oito anos também, então aí já começa a ficar meio complicado, aí você tem que entender como depor o debate. E é isso. E é muito fácil você se isolar e querer manter a sua bolha, a sua verdade, aí acontece, é uma crítica minha, uma bolha e uma verdade, porque a pessoa não vai querer mandar a opinião nem que você argumente infinitamente e com justificativa, mas que você esteja na posse da verdade e no argumento, na posse do fato, que nem eu tive aqui, digamos, que você leve em consideração tudo o que eu falei durante 40 minutos aqui e concorde ou discorde. Se você discorda, você vai ter que argumentar, aí eu vou debater, mas vai ter que estar aberto ao debate. Se você não quer debater e quer manter a sua posição sem debater, aí complica. Eu estou aberto ao debate. Eu posso estar errado, eu posso estar falando bosta, mas tem que estar aberto ao debate. É o ponto. Então é isso, mas se você não tiver, aí eu não estou certo por você não estar aberto ao debate, eu só estou impossibilitado de criar uma conexão e de pôr essa conexão em prática de uma maneira coerente, só isso. E daí vai ter uma cisão de ideologia, só isso. E aí não tem como, a minha pegada é diplomacia, mas eu erro, fracassina de diplomacia. Eu tenho que entender as minhas fraquezas também, eu sou um diplomata que tenho aprendido muita coisa, mas cortar a diplomacia em absoluto é absurdo. E é isso. Então tá, é só isso. Então falamos aí e até mais. Até a próxima.